Até ficaram muita cota sem responder esse teste. Uma surpresa, não tava esperando. Mudou totalmente a minha vida. E você aí de casa, sabe quem sou eu? Salve, salve, galera! Aqui quem tá falando é a Bárbara Stephanie da Silva Moura, mais conhecida como Fanny E. Eu tenho 21 anos, sou de Guaianasa, Zona Leste de São Paulo. Eu comecei na música muito nova. Na verdade, eu sempre fui do meio artístico, porque a minha família fez e faz um trabalho social envolvendo cultura, esporte e educação lá em Guaianasa. Então não tinha como eu não ser do meio artístico. Minha mãe disse que eu tinha um talento diferente quando eu canto rei, atirei o pau no gato. E aí, então, desde sempre, me sinto cantora, sou cantora. Mas foi com 15 anos de idade que eu olhei no espelho e falei assim, essa vai ser minha profissão. É muito complicado. Para ser uma artista feminina, em meio do funk hoje em dia, ou do rap, é muito difícil. As minhas dificuldades foram muito em questão de você sexualizar muito a imagem da mulher e despotencializar a força que ela tem dentro do movimento. Às vezes, eu só conseguia fazer um clipe se eu estivesse com roupa X, com roupa tal, se eu estivesse mostrando mais pele do que mostrando mais talento. Mas não tem nenhum problema. Se eu tivesse essa escolha, mas era algum imposto para mim, é o machismo escancarado, é a sexualização da mulher. Já fui muito gavelada nessa vida, porque a galera olha para a gente e acha, pô, é uma mulher. Posso falar do jeito que eu quiser? Então, graças a Deus, a gente está conseguindo tirar esse estereótipo aí e mostrar que Mina também é do business, Mina também é da música e escolher o jeito que ela quiser fazer a parada. E antes de eu falar de sintonia, que eu sei que está todo mundo esperando, já se inscreve aí no canal para você ficar por dentro de tudo, hein? Sobre sintonia na minha carreira e a entrada de sintonia na minha vida, foi, assim, algo muito surpreendente. Apesar de que quando eu era nova, eu falei assim, você cantora e tudo mais, a gente começa a plantar. Só que a gente não sabe como que vai reagir quando colher. Então, sintonia realmente foi uma surpresa. Vocês estavam procurando uma mina no meu perfil e eu fiz o teste. E aí ficaram muita cota sem responder esse teste. Eu descobri que eu passei em sintonia no dia que eu fui assinar meu contrato com a Conzila. Depois de muita cota, me ligaram e só falaram assim, ah, tem uma notícia muito boa. Você passou no teste e vai participar do elenco de sintonia. Uma surpresa, não estava esperando. Mudou totalmente a minha vida. Eu poder interpretar MC Luzi porque ela é muito parecida comigo. É muito louco você fazer você mesmo. E ainda mais porque eu queria tirar um pouco a minha vibe e colocar uma vibe própria da Luzi. Eu consegui pegar aspectos de quebrada, das mandraka e tudo mais, sendo que o meu lado já não é tanto esse. Então foi um desafio enorme, enorme, enorme. O El Fluxo também é a minha primeira experiência na TV, apresentando um programa. E a construção dele foi muito gostosa. Eu me diverti muito, 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 muito. Porque é uma zona total de conforto. Eu chegava lá nas gravações, eu via a casa da minha vizinha, a bichonete de x pessoas. Era a favela numa emissora, uma das maiores do Brasil. Passando lá, a galera assistindo, trazendo funk paulista. Foi muito gostoso, foi muito louco. Trabalhar também com o Lucas Penteado foi um aprendizado. O Chico também me ajudou muito em entender esse universo. Então a gravação do El Fluxo foi muito tranquila. Porque eu tava em casa. A gente literalmente tava em casa. E vocês não podem perder o El Fluxo. Já tá no ar aí toda segunda-feira, às oito da noite, no Multishow. E a vibe é surreal. Os meus próximos trabalhos, eles são focados realmente pra mulherada, pra dançar, pra rebolar a raba, pra curtir como se não houvesse uma manhã. Então podem esperar aí alguns lançamentos. Alguns não, vários lançamentos pra você dançar, pra você se empoderar, se sentir representada. E vai ser da hora.